A grande movimentação policial na manhã desta quinta-feira chamou a atenção dos moradores de diversos bairros, principalmente da região leste da cidade. Na Operação Contenção, desenvolvida pela Polícia Militar, em parceria com a Polícia Civil, foram usados cães farejadores e até o helicóptero da PM. Ao todo foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão. Quatro pessoas foram presas e com elas foram encontradas porções de maconha e cocaína, além de um revólver com munições, 40 celulares sem procedência. As denúncias de tráfico de drogas foram feitas através do Disque Denúncia 181. Foco justamente na prevenção criminal e para evitar o crescimento da criminalidade. A operação em especial de hoje, ela contou com 11 mandados de busca e apreensão. A origem dessas informações, principalmente 181, são pessoas que ligam para o 181 de forma anônima e com essas informações, a gente compartilha com a Polícia Civil, que faz a investigação, a gente confirma se realmente é viável ou não cumprir esses mandados de busca e apreensão. E hoje foi desencadeada essa operação com mais de 20 viaturas, com o apoio da aeronave Pegasus, da Roca, que são os cães farejadores também. E a gente logrou isso na prisão de quatro autores, de uma arma de fogo, um revólver calibre .32, seis munições do mesmo calibre, diversas porções, tanto de cocaína quanto de maconha, apreensão também de mais de 40 celulares de procedência duvidosa. Isso aí, todas as denúncias estão sendo avaliadas por nós, pela Polícia Civil, e com certeza outros locais também serão alvo dessa operação. Essa operação conjunta, ela teve o seu início a partir de relatórios de investigação realizados pela Polícia Militar, em razão das denúncias via DDU. Então, eles selecionaram os principais alvos dessas denúncias e repassaram a Polícia Civil. E a partir dessa investigação conjunta, nós representamos, junto ao Poder Judiciário, por mandados de busca e apreensão. E os alvos, especificamente, não eram a distritos apenas um bairro, eles estavam relacionados ao tráfico de drogas e também a armas de fogo. Todos os mandatos foram cumpridos e a gente acredita que tenha sido muito exitosa essa operação e o objetivo é realmente realizar mais operações dessa modalidade, justamente para combater a criminalidade crescente e evitar eventuais crimes utilizando a arma de fogo e também no combate ao tráfico de drogas. Nós estamos ratificando as prisões em flagrantes, estamos organizando todo o material apreendido para as devidas perícias. Nós também vamos analisar os aparelhos celulares apreendidos, pois nós já tínhamos, a partir do mandado de busca e apreensão, autorização também para análise desses dados extraídos dos aparelhos celulares. Então, a investigação continua, a partir de agora, com as informações trazidas a partir da operação que podem desembocar em novos mandados e mandados de prisão, inclusive. E aí E aí E aí